Nossa reflexão começa no capítulo 29, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 12, que a palavra do Senhor nos diz assim, Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó, Meus irmãos, donde sois? E disseram, Somos de Arã. E ele lhe disse, Conheceis Alabão, filho de Naor? E disseram, Conhecemos. Disse-lhe mais, Está ele bem? E disseram, Está bem? E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram, Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu o quê? Vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e anunciou a seu pai. Queridos, nós iremos falar sobre Jacó e seu encontro com Rebeca. Foi de suma importância a ida de Jacó para a casa de Labão, pois é nessa residência que ele será moldado, terá o seu caráter transformado. Tudo isso irá acontecer por um longo período de tempo, vinte anos. Isso diz para nós o seguinte, ninguém nasce pronto, e para acontecer uma transformação de caráter, isso leva tempo. Nós podemos entender que essa ida de Jacó para a casa de Labão também tem o seu aspecto divino. Ali será a universidade para moldar, para transformar, para lapidar o caráter de Jacó. Labão vai ser o espelho de Jacó. Ele servirá de disciplina para o seu novo hóspede. As lutas, os dessabores, farão de Jacó um novo homem. Ademais, podemos notar algo novo e importante na vida desse homem. Diante de tudo o que passou na casa de Labão, Jacó jamais desistiu. As vezes nós queremos que as pessoas sejam perfeitas, mas isso é impossível. E por vezes nós lidamos com pessoas que não têm um bom caráter. Daí não podemos jogá-las fora. É preciso ter tempo, é preciso ter paciência, é preciso esperar, porque nós acreditamos, especialmente quem crer na Bíblia e no agir do Espírito Santo de Deus, que a transformação real e verdadeira acontecerá em algum momento. Por isso, não podemos desistir das pessoas. É aqui que nós vamos entender isso ao estudarmos Jacó. Levou-se 20 anos para que esse homem fosse bem tratado, lapidado e tivesse o seu caráter moldado e transformado. Labão vai ser esse espelho em que Jacó irá refletir o quanto é horrível viver enganando os outros. Observem, queridos, que o texto começa dizendo que Jacó pôs-se a caminho, ou melhor, a pé, e foi-se à terra dos filisteus. Nós podemos entender que o hebraico diz ele ergueu os seus pés. Nesse caso, diante das palavras últimas proferidas pelo seu pai Isaac, envolvendo especialmente um aspecto divino, Jacó sentiu-se mais encorajado para seguir avante, para ir à terra de Padam Aram e encontrar-se com os seus familiares. Essa expressão ergueu os seus pés é uma ação provocada pelas palavras divinas que o próprio pai falara a ele. Nossa caminhada só será firme, só será totalmente desprendida se nós tivermos a palavra de Deus no nosso coração. Ela é o nosso alimento. Jacó, ele parte à procura da família de sua mãe, Rebeca. É claro, essa viagem que Jacó vai fazer, ela envolvia muitos riscos, mas ele não tinha outra saída. Diante de um poço com muitos pastores de ovelhas, os quais aguardavam outros para retirarem a pedra do poço e darem de beber às ovelhas, é que Jacó começa a ter os primeiros contatos. Estudiosos falam que esse poço foi o mesmo em que Elezé encontrou Rebeca. Mas agora, muitos anos haviam se passado. Mas Jacó está novamente em um ponto histórico. Jacó pergunta pela família de sua mãe. Todos deixam claro que Labão estava vivo e bem e que a jovem Raquel, filha de Labão, era pastora e ela estava guardando o rebanho de seu pai. Logo que a jovem chega ao poço que a pedra é removida e ela dá de beber ao rebanho, Jacó depois se identifica como um dos seus familiares. Diante de tudo o que aconteceu e agora, por estar diante de alguém que era parente seu, Jacó não se contém. Ele se derrama em lágrimas, em choro e enquanto isso está acontecendo, Raquel corre, vai até Labão a contar todas as novidades ou o que estava acontecendo. Esses primeiros versículos revelam o encontro de Jacó com Raquel e mostra como Jacó se apresentou nesse primeiro momento. Observem bem quatro coisas interessantes. Primeiro, Jacó se apresenta como um benfeitor, não como mendigo. Jacó também se apresenta como um homem flexível. Ele faz um ato benéfico, retirando a tampa do poço. Ele se mostra impulsivo, forte, mas ao mesmo tempo ele é um chorão, ele é um homem frágil. Nós também podemos destacar aqui a pessoa de Raquel. Ela demonstrou ser uma jovem humilde, ativa e paciente. Isso nos leva a crer que foi a partir desse momento que Jacó voltou seu coração para ela, não simplesmente por causa da beleza e sim pela humildade, atividade, pela paciência e pela disposição que ela tinha. Coloque essa mensagem no seu coração que Deus te abençoe para sempre. Amém.